A perícia criminal da Polícia Civil do Estado do Piauí, olha só, ela está analisando um crime que poderia acontecer, porque o homem, que nós vamos mostrar o rosto dele, andava com esta faca, para muitos, uma peixeira. Leonardo da Conceição, o nome dele. E ainda tinha maconha. Sim, uma pequena quantidade, mas tinha. A droga geralmente é usada para estimular, para dar coragem, como eles dizem, para a feitura do crime. Uma faca dessas aqui, nas mãos de um elemento desses, o perigo está por perto. Claro, ele já é perigoso por si só, pela própria existência dele, ele é perigoso. E quando uma pessoa perigosa está armada, isso se torna realmente uma catástrofe para a sociedade. A prisão de Leonardo, a perícia fazendo todo o seu trabalho na lente e toda a tela da TV Antena. Beij!